Sejam bem-vindos à sexta aula do nosso canal. Eu sou Thalita Schimeli e ajudo dentistas a perderem a insegurança ao reabilitar os seus pacientes. Essa é a nossa sexta aula e o tema é seleção de grampos. Como selecionar o grampo correto vai fazer você ter muito mais segurança para fazer o isolamento absoluto. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal. Toda terça-feira, meio-dia, tem aula aqui, então você não pode perder. Já vai se inscrevendo e solta a vinheta. Vamos para a aula. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre isolamento absoluto. Primeira coisa, o conceito. Por que eu faço isolamento absoluto nos meus casos, nos meus pacientes? Porque eu quero ter uma visualização melhor, uma tranquilidade melhor para trabalhar e principalmente uma adesão livre de contaminação. Contaminação pelo que, professora? Por umidade, por saliva, por sangue, por fluido crevicular. Então, isolar significa conseguir restaurar, conseguir tratar um dente sem interferência dos outros contaminantes ali do meio bucal, que são esses que eu acabei de falar para vocês. E o que a gente usa para a gente fazer esse isolamento? A gente usa o grampo, o arco, o arco de yang, que é aquele arco que fica aqui no nosso paciente, o perfurador do lençol de borracha, o porta-grampos, o próprio lençol, também o lençol de borracha, o porta-grampo, que é a pinça que leva o grampo no dente, e o fio dental, no mínimo, que a gente precisa para passar o lençol ali entre os dentes. Aí tem outras coisas que a gente usa, às vezes um pedacinho do lençol, um pedacinho da luva e tudo, mas não é o objetivo da aula de hoje, porque a aula de hoje eu quero falar sobre a escolha do grampo, que é 70% do sucesso do seu isolamento. Então, se você tem muita dificuldade com o isolamento, nossa senhora, eu não dou conta de isolar de jeito nenhum. Então, pode ter certeza que você, onde é que você limpera o seu processo? No grampo, na escolha do grampo. Você não está sabendo escolher o grampo, porque depois que a gente escolhe um grampo bom, o resto pode ser trabalhoso, mas difícil não é. O que é mais difícil, o que depende mais do nosso raciocínio, é a escolha e correta adaptação do grampo, tá bom? Então, quando eu vou colocar o grampo, eu tenho que pensar o seguinte, aonde que eu vou colocar este grampo? Eu vou colocar no dente que eu vou restaurar? Eu vou colocar a distância, vou restaurar o dente aqui, vou colocar outro grampo lá, a distância. E outra coisa, eu vou colocar quantos grampos? Dá pra colocar um só? Tem casos que eu preciso de colocar mais um grampo? Tudo isso vai depender do quê? Vai depender se você precisa ou não de exposição cervical. Então, eu vou fazer uma classe 1 de um molar, ou eu vou fazer uma classe 3 de um central, por exemplo, ou eu vou fazer uma classe 5. Ou eu vou fazer uma cimentação de faceta, cujo término é intraculcular, ou ao nível gengival. Ou eu vou fazer, por exemplo, a cimentação de uma coroa, totalmente intraculcular, ou ao nível também da gengiva. Tudo isso depende, a gente precisa considerar o tipo de exposição cervical que a gente precisa na hora de escolher o grampo. Se vai ser um caso que eu vou precisar de um grampo que vai resolver esse problema pra mim, de expor cervical do dente, ou se é um caso que eu não preciso de expor cervical, porque eu vou trabalhar um terço médio, oclusal e incisal do meu dente. Tá bom? Então, outra coisa que a gente tem que pensar na hora de escolher o grampo. Eu preciso adaptar alguma coisa a mais no dente? Ou eu preciso adaptar só o grampo? Como assim, professor? Uai, se você vai fazer uma restauração classe 1, você precisa adaptar o grampo, você coloca o grampo ali, e você vai fazer classe 1, sem mais, sem adaptar mais nada. Mas e se for uma classe 2? Aí, você precisa, se você quiser, quer colocar no mesmo dente o grampo e a matriz e a cunha, que eu preciso pra fazer uma classe 2, eu preciso sempre colocar a matriz e uma cunha. Então, talvez dê certo, talvez não dê. Então, eu preciso também considerar que tipo de grampo eu vou usar para quando eu for fazer uma classe 2, por exemplo. Outra coisa que a gente tem que avaliar, já vou dar uma dica aqui pra vocês que é importante, uma dica clínica importante. Quando você vai, por exemplo, vou colocar um grampo no molar e vou fazer a mesial desse molar, que é uma classe 2. Às vezes dá certo, porque cabe a matriz, cabe a cunha, tem espaço pra todo mundo. Ou seja, o grampo é mais curtinho, o grampo não chega até lá na mesial. A gente coloca ele sempre com o arco dele voltado pra distal, e aí eu tenho espaço ali. E vai ter situações que eu não tenho espaço. Então, isso é uma coisa que eu tenho que avaliar também antes de fazer o isolamento. Porque imagina, você já colocou o lençol, já colocou o grampo, já abriu a cavidade, agora me empresta a matriz e a cunha, por favor, aí só o ciliar te dá na hora que você vai colocar. Ih, não dá. Vou ter que trocar de grampo. Isso já aconteceu comigo, provavelmente vai acontecer com você se você tá começando, e é uma etapa da curva de aprendizado que a gente tem nesse assunto isolamento absoluto. Agora eu quero dar dois conceitos pra vocês, muito importantes, e que provavelmente vocês nunca pararam pra pensar nisso. É o seguinte, existe grampo para duas funções. Existe o grampo de retenção. O que é o grampo de retenção? É o grampo responsável por manter o lençol no lugar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma restauração num pré-molar, e o grampo que eu vou usar ali no pré-molar é um grampo... Assim, ou eu vou precisar de um grampo que não vai ficar muito bem estabilizado por alguns motivos que depois eu vou falar pra vocês, ou então, se eu vou utilizar, quero trabalhar no pré-molar e não tem como colocar grampo nele. Então, vocês concordam que se eu colocar só o lençol nos molares ali, ele não vai ficar voltando? Toda hora ele vai ficar escapulindo, né? Então, eu preciso de um grampo pra poder fazer o lençol ficar. Esse é o grampo de retenção. O grampo de retenção, o objetivo dele é fazer o lençol parar em posição. Vou dar um exemplo pra vocês refletirem aqui uma coisa. Quando eu vou fazer, por exemplo, vou fazer uma incisal de um central. Se eu furar, perfurar o lençol, seis dentes aqui, canino a canino, coloquei. Esse lençol fica voltando, fica saindo? Não fica. Por quê? Porque aqui, na região anterior, a gente não tem uma força, a não ser que seja um paciente com uma musculatura muito hipertônica, mas a gente não tem uma força tão grande pra poder fazer esse lençol ficar querendo sair. Agora, vai lá no molar, no segundo molar. No segundo molar, o grampo tem que estar muito forte, porque se o grampo não estiver muito forte ali no dente, o lençol vai pular, né? Então, vocês entenderam que, em algumas situações, eu preciso de um grampo de retenção. Grampo de retenção, principalmente, quanto mais pra posterior eu vou, mais eu preciso desse grampo. Porque mais difícil é conseguir fazer o lençol ficar parado na posição de um molar, por exemplo, quando eu vou comparar com o central. No molar, sempre vai ser mais difícil. E aí, além desse grampo de retenção, que tem essa função de reter o lençol ali, existem também os grampos de afastamento. O grampo de afastamento é aquele grampo que serve pra afastar os tecidos cervicais daquele dente. E muitas vezes, no mesmo caso, na mesma boca ali, eu vou usar dois grampos. Eu vou usar um de retenção lá no molar, pra poder ficar segurando o lençol. E aqui no meu pré-molar, onde eu tô fazendo uma classe 5, por exemplo, que eu preciso de afastamento da gengiva na vestibular, pra eu poder fazer minha classe 5, eu vou estar usando um grampo de afastamento. Professora, se você já está com um grampo de afastamento ali no seu pré-molar, por que você não deixa só esse grampo? Por que tem que ter o grampo do molar lá atrás? Porque esse grampo de afastamento é um grampo mais delicado. Ele não consegue segurar... Ele não consegue segurar a força do lençol querendo sair do dente. Vou falar assim pra vocês entenderem. E aí fica mais fácil. Então, via de regra, a gente quando vai fazer um isolamento e precisa de um afastamento cervical, a gente sempre vai precisar de um grampo de retenção, lá, provavelmente mais posterior, e um grampo de afastamento no dente que a gente tá trabalhando. Tá bom? Isso é uma regra, professora? Não. Tem alguns grampos, por exemplo, o W8A é um grampo de retração. Então, ele... E ele também é um grampo de molar. Então, ele... Porque, por exemplo, se eu precisava fazer uma classe 5 em um molar, muitas vezes não vai ter jeito. Eu vou ter que usar o mesmo... Eu vou ter que conseguir com que o mesmo grampo de retenção seja o grampo de afastamento. Mas lembrem-se que eu posso colocar o meu grampo de retenção lá do outro lado, né? No arco... No M-arco contra o lateral, por exemplo. Eu tô trabalhando aqui no dente 47 e eu posso colocar o meu grampo de retenção, se eu quiser, aqui no meu... No meu 35, no meu 34. E... Ah, professora, mas... Já vai ser suficiente pro lençol ficar ali? Não vai ser suficiente, mas vai ajudar. A força... A força contrária, né? Pro grampo... Pro lençol soltar, ela vai ser menor porque tem um grampo ali do outro lado ajudando. Então, isso é uma dica importante também. Tá bom? E aí... É... Como que eu vou fazer pra selecionar? Como que eu vou selecionar esses grampos? Bom, então... Sempre em posteriores, eu vou precisar de usar um grampo de retenção. Como eu já disse pra vocês. Em anteriores, nem sempre. Mas em posteriores, sempre. E aí, como que eu vou fazer pra selecionar esse grampo de retenção? Qual é o melhor grampo de retenção? A minha preferência, sempre, é um grampo sem asa. O que é um grampo sem asa? É aquele grampo que você consegue passar o lençol por cima dele. Então, você coloca o grampo no dente. Depois que o grampo já tá no dente, você vai lá e passa o lençol por cima. Por que que é bom isso? Porque, na hora que você tá colocando o grampo, você tem uma visão boa. Você consegue enxergar direitinho onde que você tá posicionando as garras do seu grampo, né? E aí, depois, você vem e passa o lençol por cima. Isso se chama grampo sem asa. Pra qual técnica? Pra técnica de posicionar primeiro o grampo e depois passar o lençol. E quais são os grampos que eu mais utilizo pra fazer essa técnica de isolamento? São os grampos 26, W3 e W2. São três grampos... O 26 e o W3 são dois grampos para molares e são grampos sem asa. Então, eu consigo colocar lá no molar e depois eu passo o lençol por cima. O W2, ele é a mesma coisa, só que é pra pré-molar. Então, às vezes, eu quero... Eu não quero isolar. Eu não preciso isolar os molares. Eu quero isolar a partir de pré-molar e aí eu quero usar essa técnica de colocar o grampo primeiro e o lençol depois. Então, eu uso o W2. Agora, nem sempre é possível. Como eu disse pra vocês, é sempre a minha preferência. Minha preferência sempre é colocar primeiro lençol pra... Primeiro... Desculpa. Primeiro grampo pra depois passar o lençol. Agora, algumas vezes não é possível. Quando que não é possível? Eu vou falar aqui pra vocês. Na verdade, pode ser que você... De todos os grampos que você tenha, você já testou todos os grampos que estão disponíveis ali pra você usar naquele momento e nenhum deu certo. Mas... Nenhum sem asa. Mas aí você pega um grampo com asa e fala, nossa, esse ficou perfeito. Então, que bom. Porque pra anatomia daquele dente, você tem um grampo que fica perfeito. Só que ele é com asa. E o grampo com asa, ele não permite você passar o lençol depois por ele. Você já tem que levar o conjunto. Você já tem que levar o lençol e o grampo no mesmo momento. E por isso que eu acho um pouco ruim. Porque você não enxerga direito. Quando você tá levando o conjunto, a visualização fica muito atrapalhada. Porque o lençol tá ali junto com o grampo te atrapalhando. E aí... Uma das necessidades, das vezes que a gente precisa de usar um grampo com asa é essa que eu falei pra vocês. Quando você não tem um grampo sem asa que teve uma boa adaptação no seu dente. Você provou, você testou o grampo ali. 100% das vezes a gente vai sempre testar o grampo antes de colocar o lençol. Antes de qualquer coisa. A primeira coisa que a gente faz no isolamento é testar, selecionar qual é o grampo que a gente vai usar. E também uma coisa muito comum é assim. Talvez você até tenha. Você colocou o grampo 26 lá no molar. Nossa, ficou perfeito no segundo molar. E aí você vai passar o lençol. Só que quando você vai passar o lençol, o lençol não passa. Por quê? Por causa do ramo ascendente da mandíbula aqui. O osso do paciente. Não tem espaço pra passar. Ah, professora, como é que eu vou saber disso? A gente só sabe quando tenta. Aí quando a gente vai tentar ali a gente vê que não tem jeito. Aí eu tenho que trocar de técnica. Tenho que mudar de técnica ali na hora. E por isso é bom saber as duas técnicas, né? Então, como que eu faço? Nesses casos aqui que não deu certo de usar um grampo sem asa. Eu vou usar um grampo com asa. E quais são os principais grampos com asa que a gente usa, que eu uso, né? Que eu gosto? Para molares. Para molares. O grampo 200, o grampo 13A, o grampo 12A, que são grampos que tem asa e são para molares. O 13 e o 12, eles são serrilhadinhos. Então, eles são muito bons. Eles têm uma retenção muito boa. O 200, 201, 202, 205, são todos grampos para molares também, tá bom? Quando eu falo 200, são os da família do 200. Menos o, por exemplo, 209 é para pré-molar, né? Mas pelo tamanhozinho ali do grampo, você vai ver. E para pré-molar com asa, os grampos com asa que eu uso para pré-molar, são sempre o 0 e o 00. Eu gosto muito deles. Tem uma retenção muito boa. E aí, gente, em qualquer situação, se você não quer passar por uma situação, talvez você já tenha passado, que é, você testou o grampo, ficou bom. Aí, quando você vai com o lençol, o grampo pula, o grampo não fica. Ou, testou o grampo, ficou bom, deixou o grampo lá. Na hora que eu peguei o lençol e eu fui passar pelo grampo, o grampo voou lá no teto, né? Isso, tem como a gente evitar isso? A gente não precisa passar por isso. Como é que a gente faz para evitar? Quando a gente for testar o grampo, não é só testar, tirar a porta-grampo e ver, ó, ficou, tá ali. Não, eu preciso ver se ele vai ficar também quando tiver o lençol empurrando. Então, quando eu coloco o grampo ali no dente, e aí depois eu vou vir com meus dois dedos aqui, ó, puxando o grampo, ao contrário, como se fosse o lençol empurrando. E, às vezes, na hora que eu faço isso com uma fraca pressão, sem fazer muita pressão, o grampo já solta. Eu já falo, nem adianta tentar o lençol aqui. Aí eu vou tentar um outro grampo que fique mais firme, né? Para eu poder conseguir fazer meu isolamento. E uma dica para você. Quando você for testar o grampo, por exemplo, testei o grampo aqui, né? Para ver se ele vai encaixar. Não fica assim com essa mão aqui livre e essa aqui lá com o porta-grampo lá, com a pinça porta-grampo colocando. Sabe por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, se não adaptar, se escapulir, se você errar a posição, o grampo vai sair voando, porque aquela pinça porta-grampo faz uma pressão no grampo. Então, na hora que ele escapa, ele sai com uma velocidade, né? Então, ele cai no chão, machuca o paciente, tudo isso. Então, nunca deixe essa mão sua livre. Lembra sempre disso. Essa mão está segurando o porta-grampo e essa aqui está segurando o grampo. Entendeu? Por quê? Porque escapulir, você pega o grampo aqui. Ele está na sua mão. Ele não vai sair voando por aí. Tá bom? Isso é uma dica importante também. Eu já ensinei para vocês como selecionar um grampo de retenção. Como é que eu vou selecionar um grampo de retenção? Eu vou ver aquele que eu vou colocar no dente, vou dar uma puxadinha nele, ele não vai sair. Ele ficou ali. Nossa, ótimo. Preferência. Sempre que ele seja sem asa. Por quê? Porque eu posso colocar ele com mais tranquilidade, depois eu venho com lençol por cima e pronto. Agora, às vezes não dá. Quando? Ou quando você não tem um grampo sem asa que encaixa naquele dente ou quando você não tem espaço para passar o lençol por causa do ramo ascendente da mandíbula. Então, nesses casos, você vai usar um grampo com asa. Grampo sem asa que eu gosto mais, recapitulando aqui para vocês, é 26, W3, W2. Sendo que 26 e W3 são para molar e o W2 para pré-molar. Esses são grampos sem asa de retenção. Agora, os grampos de retenção com asa que eu uso 0 e 00 para pré-molar. E para molares, eu uso 13A, 12A, que são serrilhados, porque essa serrinha dele dá mais retenção. Depois eu vou voltar a falar sobre isso, possivelmente em outro vídeo, não nesse, mas isso é assunto para outro vídeo também. E também eu uso o, quais são esses que eu coloquei eles aqui? Assim, o 200, o da família do 200. 201, 200, 202, 203, 204, 205, tá bom? Todos esses grampos aí. É que varia um pouquinho a nomenclatura de marca para marca, mas são esses grampos. E agora, que eu já fiz esse breve resumo para vocês, a gente vai falar como selecionar um grampo de afastamento. Quando o grampo for de afastamento, como que eu vou selecionar? Aí o critério é um pouco mais simples, ele é mais difícil de adaptar, mais difícil de encontrar o grampo, mas é mais simples o que ele tem que fazer. É assim, expôs a linha de término, sim ou não? Expôs, o grampo deu certo, não expôs, não pode ser aquele grampo. Então tem que ser aquele grampo que você consegue colocar a garra dele abaixo da linha de término, ou seja, abaixo da margem do preparo, onde você vai cimentar a coroa, abaixo da linha de término, onde você vai colocar uma faceta, abaixo da margem da cavidade quando você vai fazer uma classe 5, né? Então é isso. E uma dica que eu dou que é muito importante é o seguinte, você adaptar, ou seja, você encostar, apoiar, primeiro na parte que está mais fácil. Ai professora, confundi, eu não entendi não. Por exemplo, você vai fazer uma lesão classe 5 do 24. A classe 5 é vestibular, então a palatina está perfeita a palatina do 24. Então o que você vai fazer? Na hora de testar o grampo, encosta ele lá na palatina e aí depois você vem delicadamente colocando ele na vestibular para ver se vai adaptar ou não, se vai dar certo, né? Isso você está com uma mão no porta-grampo e a outra é que você está segurando ali com a sua mão esquerda, se você for destro, né? Você está segurando ali e estabilizando o lençol. Então sempre coloca primeiro onde você tem certeza que tem apoio e depois vai na parte mais difícil. Não coloca, basicamente, é assim, não pega o grampo e com a pinça e solta ele lá de qualquer jeito, não. Coloca com cuidado. Isso é que faz toda a diferença num bom isolamento, conseguir fazer um bom isolamento, né? Outra coisa, os grampos de afastamento, normalmente eles não têm uma boa retenção, né? Então um grampo de afastamento ele é sempre delicadinho, ele é pequenininho. Quais são os números deles, né? O número que a gente usa aqui é o B4, B4, você compra da marca Golgram. E também 212L e 212R, eu recomendo a marca do Flex. Além desses três grampos, eu também tenho o B4, só que não é Golgram, é um B4 importado, acho que é da Higienic, se não me engano. É um grampo que você compra, eu compro na Dental Aragão, que é um importado, só que é assim, é bem mais caro. Enquanto o B4 da Golgram deve ser uns 30 reais, esse que eu tô falando é quase 200. Então, não é imprescindível, definitivamente não é imprescindível. Mas eu também uso às vezes, tem vezes que ele me salva, porque ele é mais delicadinho, sabe? Do que o Golgram. Só que também, por ser mais delicado, ele tem menos retenção, então tem as vantagens e desvantagens. Se puder ter esse grampo também, pra ter uma carta na manga a mais na hora do isolamento, é bom. Se não puder, não é justificativa pra você não fazer isolamento de afastamento, pra cimentar, pra fazer classe 5, pra tudo isso, tá bom? É, e também, então, ele sempre é, já que ele não dá muita retenção, ele sempre é utilizado junto com um grampo que dê retenção. então, normalmente tem um molar, um grampo de molar lá atrás segurando. A não ser que eu esteja fazendo, por exemplo, a cimentação de um central, a cimentação de um lateral, porque aí, aqui atrás do canino, eu já coloco um pedacinho de luva, aquela bordinha da luva, a luva não tem uma fitinha, não é uma fitinha, é um enroladinho aqui, eu corto um pedacinho daquele, coloco ali entre os dentes e fica estabilizado, né, naquele lugar. E aí, talvez você vai se perguntar assim, professor, e quando nenhum grampo dá certo? Nenhum grampo dá certo, já tentei todos e não tem jeito, nenhum grampo resolve aqui pra esse meu caso. Aí, a gente vai fazer, a gente tem que aprender algumas técnicas de modificação de grampos, que eu ainda vou falar sobre isso, mas, é, em outro momento, né, e aí, gente, agora, deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa aqui pra vocês. Sim, sobre a retração permanente dos tecidos. Quando a gente vai, a garra do grampo, ela sempre deve estar 90 graus com o longo eixo do dente. Então, se o meu dente tá aqui, a garra do grampo tem que estar aqui, o meu superior aqui. Se a garra tá assim, pra dentro da gengiva, se você, se a garra tá entortada pra dentro da gengiva, aí você corre um risco de ter um afastamento permanente daquele tecido periodontal, principalmente se ele for fino. Por quê? Porque a agressão aos tecidos periodontais vai ser muito maior. Então, a gente sempre tem que estar numa balança entre afastamento e retenção, que é o que a gente precisa, mas também o cuidado com o periodonto, né, porque não adianta a gente cimentar uma faceta totalmente livre de umidade pra depois, daí uma semana, o paciente voltar e ir com uma recessão gengival bem na faceta que você cimentou, né? Então, isso é muito importante. Ai, desculpa, gente. E aí, você tem, se você tem alguma dúvida, se você tem, quer fazer algum comentário, qualquer coisa, comenta aqui embaixo, eu vou adorar ler os comentários aqui embaixo da aula. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações pra você receber toda vez que tiver uma atualização. e mais importante de tudo, entra no canal do Telegram, o link tá na descrição desse vídeo pra você receber os links das aulas. Toda vez que sai uma aula nova, você recebe o link da aula lá no canal do Telegram, tá bom? É isso, até a próxima e um abraço. e um abraço.